Todos com a paz do Senhor, amados irmãos, estou grato a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá, este final de semana Temos passado este dia aqui, tanto na Vila São José, como nesta noite encerrando aqui em Divinópolis Eu disse ao pastor Moreno que quer tirar meu caldo mesmo, mas ele acabou de dizer que ele prega 7 vezes na semana Que todo dia tem cuda aqui em Divinópolis e todo sete da semana o pastor Erick está pregando O pastor Erick é um grande amigo que a gente conheceu lá no prédio e a gente fortaleceu essa amizade É um prazer imenso de poder estar aqui ajudando ele, cooperando com esse trabalho nesta noite Mas eu quero rapidamente poucas palavras para não enfadar o povo que as horas já se foram Mas somente reforçar aquilo que já foi falado nesta noite e fazer algo muito importante Se eu puder dar um pouquinho de retorno, eu agradeço Que é um convite, o culto é bom, o culto está maravilhoso, a presença de Deus é coisa tremenda Mas esse culto aqui tem um propósito, esse culto aqui tem um objetivo, certo? E o objetivo da igreja, essa ideia de Deus, quando se reúne para adorar a Deus É, não tem outro, é falar do grande amor que Deus E para nós concluirmos, eu quero usar um versículo da palavra de Deus Que se encontra no Evangelho segundo esse livro São João É bem conhecido os amados irmãos, mas ele me chama muito a atenção Eu quero só apenas usar o versículo de número, do capítulo 8 e o versículo de número 5 Amém? Capítulo 8 e o verso 5 do Evangelho segundo escreveu São João Não saia ainda não, que ainda tem bênção do céu para mim e para você Quem pode dizer amém? Amém! Diz assim a palavra de Deus E na lei nos mandou Moisés E as tais sejam apedrejadas Tu pois que dizes 8 e 5 do Evangelho de São João Amém! Esse texto, esse versículo que eu li Ele está inserido no Evangelho de São João E foi algo que aconteceu No momento em que Jesus estava ali Exercendo o seu ministério terreno Pregando a palavra de Deus Mas vocês vão entender uma coisa interessante Que o próprio Evangelho de São João Que é ele que vai falar da divindade de Jesus Ele vai relatar para nós essa história De uma forma interessante Porque ele vai começar dizendo Que esta mulher Ela foi pega no ato do ar do império Daquela época Toda mulher que fosse pega no ato do império Ela era tirada para fora do arraial E era apedrejada Agora sabe qual é interessante a mais irmãos? Que aqueles homens que levaram esta mulher Até Jesus Eles tinham a autoridade Para puni-la Para exercer aquela punição De apedrejamento Mas observe uma coisa aqui E vocês vão entender nesta noite Que eles solicitaram a Jesus Eles solicitaram a Jesus Para que Jesus a julgasse Observe o versículo que é ali No capítulo 8 No verso 5 E na lei nos mandou Moisés Eles já chegaram colocando a lei Acima de todas as coisas E no lugar que nós residimos No país que nós moramos Rege-se uma lei E nós sabemos muito bem Que quando nós exigimos esta lei Nós somos julgados Nós somos condenados Nós somos sentenciados por ela E naquela época não era diferente Eles tinham também Que agir com a lei moral Para que havesse o que? Uma ordem No meio do povo Só que nesta noite Você vai entender uma coisa Quem dá a última palavra É Deus Diga comigo nesta noite A última palavra Sai Da boca De Deus Eles quiseram pegar Jesus Em alguma falta A Bíblia diz que eles tentaram Ensinar Jesus Eles tentaram ver se Jesus Ia agir de uma forma errada Ou se até mesmo Iria agir como eles agiam Todas as pessoas que eram Pega no ar do lado do pé Toda mulher que era pega no ar do lado do pé Ela era punida Mas sabe qual é o interessante? Que quando eles chegaram Contaram aquela história Jesus estava escrevendo No chão Eu ainda não achei Nem um escrito Não achei Nem um livro Nem um histórico Dizendo que Jesus Estava escrevendo No chão Mas alguma coisa Eles estavam escrevendo A Dino Glória a Deus Alguma coisa Eles estavam escrevendo No chão E eu creio que nesta noite Ele está escrevendo algo Ao teu respeito Eu creio que nesta noite Ele está escrevendo algo Sobre a tua vida Glória a Deus E acho uma coisa interessante Que quando aqueles homens chegaram Era mesmo que você estivesse vivendo Os seus últimos momentos Da sua vida Porque era certo Irmão Aquele julgamento Era certo Aquela condenação Para vocês verem Que eles não chegaram Vamos matar ela Ele disse Na lei de Moisés E nós temos que obedecer a lei O próprio Jesus Ele disse que veio Para cumprir a lei E hoje Profetas Agora se eu não conheço Diferente nesta noite Se eu não conheço Diferente Que a mesma coisa Aconteceu naquele dia Jesus conhece O coração Do homem Assim como ele conhece O teu coração Assim como ele conhece A tua história Assim como ele conhece As tuas intenções Jesus sabia da intenção Daqueles homens Não foi diferente Uma certa vez Quando foi colocado Aquele paralítico Por parte No meu Daquele lugar Onde Jesus estava Louvado seja Deus Ele disse Que usa razoável No seu coração Diziam Que é esse Quem pode ter Para perdoar O teu coração E Jesus conhece O coração Assim como Jesus Conhecia A intenção Ninguém pode Encanar Deus não Ninguém pode Encanar O Senhor não Ele conhece Tudo de você Nesta noite E é por isso Que a última palavra Sai da boca de Deus Diga pro seu nome Nesta noite A última A última palavra Sai da boca de Deus Quem sabe Alguém já te condenou Quem sabe Alguém já te sentenciou Mas sabe O que é que Jesus Vai exercer Nesta noite É Porque eu estou Adiando O pastor Jesus tinha Poder também De condenar Aquela mulher Jesus tinha Poder de agir Pela lei Porque como eu disse Ele veio Para cumprir A lei E o último Profetas Sabe O que foi Que Jesus Usou também Porque Jesus Tinha dois tipos De poder Naquele momento Ele tinha Poder de juiz Para exercer A lei Mas também Ele tinha Poder de advogado Poder de advogado É a pessoa velha É lutar Pela minha casa É lutar Pela tua casa Ele vai lutar Por você Nesta noite Você crê Que tua advogado Se levantou Em teu benefício Nesta noite Você crê Que ele levantou Em prova Tua vida Nesta noite Você crê Que ele levantou Para te ajudar Você crê Nesta terra Que não tem Ninguém Que te ajude Não tem Ninguém Que puna Por você Mas você Tem um Deus No céu Você tem Um Deus No céu Um Deus No céu Um Deus No céu Que não Ele levantou No céu Mas ele levantou Em dentro Hoje É bacana Lá 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 Isso É uma primeira expressão De Jesus Mas quem Que não Tiver Que Ele atiria A primeira Pedra Os homens Enfurecidos irmãos Os homens Estavam Todo irados Naquele momento Porque o desejo deles era acabar com aquela vida O desejo deles era exercer a lei de Moisés Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a lei está enferma na carne Ô glória a Deus E a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus E quando Jesus disse, olha, que múltiplo pecado Que lhe atira a primeira pedra Jesus não falou que ia exercer a lei sobre ela Jesus também não falou que ia absorver ela Mas lançou sob o rosto daqueles olhos a sua culpa Sabe por quê, irmãos? Sabe quem é que pode te condenar nesta noite? Sabe quem é que pode afrontar a tua vida nesta noite? A tua própria consciência É a palavra, ela revela o teu pecado nesta noite A palavra nesta noite, ela te julga Ela te coloca no ponto da parede Ela mostra que você está errado Agora eu quero dizer uma coisa pra você Quando Jesus diz, olha, quem não tiver pecado Que lhe atire a primeira pedra É o que é Deus O que eles vão dizer a conhecê-lo? Que eram pecadores também É o que é verdade Ô glória a Deus É o mesmo do que ter caído a carapuça Ô glória a Deus É o nome de Jesus Eles estão refurecidos Eles queriam exercer a justiça Mas a maior justiça Mas a maior justiça nesta noite A maior justiça Que prevaleceu neste dia É a justiça de Deus Deus é um Deus justo E ele julga com justiça E ele julga com justiça Nós temos nesta noite Um advogado junto ao pai Nós temos um advogado junto ao pai E este advogado nunca perdeu uma questão Este advogado nunca perdeu uma vida Este advogado nunca perdeu uma causa Ele está aqui nesta noite Ele está aqui nesta noite Ele está junto ao pai Ele está intercedendo por você Ele está galando pela tua vida Ele está falando com Deus no fulano Ele está aqui nesta noite 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 Eu sou pertence a mim Eu sou pertence a mim Eu tenho uma nova história com Ele Eu tenho uma nova história com Ele Eu tenho uma nova vida pra Ele Eu tenho tudo novo pra Ele nesta noite Eu quero estar aqui dizendo nesta noite pra você Jesus Ele é a solução dos problemas Jesus Ele é a resposta das tuas perguntas Assim como o próprio Jesus Depois que um a um foi se ausentando Porque ela é diante de Deus, irmão, não tem grande Diante de Deus não tem forte Diante de Deus não tem autoridade maior, não Porque a autoridade maior é a autoridade de Deus Então é diante, quando Deus chega, o capeta tem que sair Glória a Deus, quando Deus chega, os demônios tem que sair Quando Deus chega, as protestas tem que sair Glória a Deus, glória a Deus 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 o 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 você faz reconhecer esforçado é uma sinora e vergonha é uma coisa que é que você faz isso o bem de vergonha é uma coisa que você faz o mundo que o a sua vida é transformada então se você quer receber essa transformação se você quer receber essa vida que só há em jesus eu convido você para sair do seu lugar aonde você estiver não aceite a comida santa não aceite a ciência do mundo eu vou ser o homem que a gente fica com medo você estiver não tinha nada que é a minha vida a gente fica com medo o mundo pode a gente ficar com medo isso me dá uma coisa o que custou se não me desiste 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 o 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